Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel. Dessa vez estamos na loja Nereia, onde o Newton me cedeu um espaço para estar mostrando para vocês o primeiro vídeo de freio autoblocante do canal. No caso, não estarei mostrando sobre marcas ou review do equipamento, e sim o tipo de equipamento que pode ser usado para rapel e também pode ser usado para trabalho em altura. Os freios Stop também são chamados de Dressler. No caso, estou aqui com o freio da US Climb e estou com o freio da Petzli. Irei mostrar os dois. Tanto o freio quanto o outro são chamados de autoblocantes. Por quê? Porque se caso você tiver uma queda, ou então estiver descendo e desmaiar, entrar em convulsão, ou tiver alguma emergência na qual você não pode segurar a corda, este freio irá bloquear automaticamente a sua descida. Quando o freio autoblocante não bloqueia, ele pelo menos reduz drasticamente a sua velocidade. Estes são freios certificados para trabalho em altura. Os freios de rapel comum não são certificados para trabalho em altura, pois eles não bloqueiam automaticamente o operário em uma queda. Então, tanto no alpinismo industrial, quanto no trabalho em altura, ou qualquer serviço que você está efetuando a mais de um metro e meio do chão, você deverá usar um freio autoblocante. Além do stop, nós temos também outros freios autoblocantes e similares, como o Grigri, o Petzli ID, o Edge, o ClickUp. Todos esses funcionam praticamente da mesma maneira, blocando a corda quando você mais necessita. Porém, alguns desses freios são projetados para o escalador e não para o alpinista. Então, aqui estamos falando de freios certificados. Primeiramente, estou aqui com o Petzli Stop e vou mostrar como é efetuado a passagem de corda nele e como é o funcionamento. Com a corda em mãos, você irá abrir o seu freio. A corda que vem de cima continuará do lado esquerdo, enquanto você irá passar ela por dentro, dar a volta por cima e passar por dentro novamente. Após feito isso, você irá fechar o seu freio, ajustar a corda e prender a sua cadeirinha. Lembrando sempre que essa alavanca é seu sistema de bloqueio. Então, enquanto ela estiver pressionada para o lado esquerdo, você estará bloqueado. E quando você pressionar um pouquinho para dentro, você irá efetuar a sua descida. Com a alavanca bloqueada, você pode ver que você fica preso na corda. Ao pressionar um pouquinho, você começa a descer. Como vocês podem ver, eu já passei o meu freio no mosquetão, estou preso nele e efetuei um pequeno bloqueio, porque como eu estou usando uma corda muito fina, este freio está correndo um pouquinho mais comigo. Aqui tem como exemplo a forma de bloqueamento do freio, que você passa a corda por dentro da sua alavanca e por trás do seu freio. Para desbloquear, é só fazer o movimento contrário que você irá voltar à posição inicial. Este freio também permite que você faça pequenas exceções. Olha como você pode se deslocar. Este é outra variação do freio stop. No caso, ele tem um sistema anti-pane, que está aqui na parte de cima, ligado na alavanca por trás do freio. Este freio não dá para fazer progressões, no caso, subir um pouquinho na via ou ter mais mobilidade. Ele realmente tem como função travar. Como vocês podem ver, o sistema de passagem de corda é o mesmo do stop da Petzli. Porém, com o sistema anti-pane, você deve passar por dentro deste sistema. Após fechar o seu freio, você poderá efetuar a sua descida normalmente, liberando pela alavanca. Como vocês podem ver, se caso eu fosse um trabalhador em altura, ou estivesse na beira de um precipício e caísse e estivesse encorado da forma correta, o sistema blocante iria me bloquear automaticamente. Para efetuar a descida, eu iria apenas destravar a alavanca. Então, os dois freios usados no vídeo foram um stop da West Climb e um stop da Petzli. Se caso você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com o canal e irei ter o prazer em lhe responder. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal. Valeu! E aí E aí E aí E aí